Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Marquinhos, Pura Maldade, música do Vedita aí, do Dragon Ball Z, tá bom? Essa música aqui foi uma música do Matheus, Matheus que é o Placa, que tá aqui no chat com a gente inclusive ele tá reagindo essa música aqui em live, tá bom? Ele mandou aqui, Vedita do Marquinhos, Pura Maldade, e é isso que a gente vai reagir hoje, tá bom? Caso queira aparecer nas lives, tem um link aí na descrição, tá bom? Você pode conversar com o chat aqui, ó, vou botar o chat aqui, ó, estão falando um monte de besteira pra vocês verem, ó, aqui ó, chat, entendeu? É... vocês podem aparecer lá, conversar comigo, mandar donate pra eu reagir em live Caso queira mandar um donate pra eu reagir aqui no YouTube, tem um linkzinho embaixo, tem uma na descrição que é do tipo aí, você vai lá a partir de 10 horas pra eu reagir uma música, tá bom? Demora pelo menos uma semaninha pra música sair, eu geralmente gravo tudo em live, mas tem que, né? Gravo muita música em live, e aí demora pra sair durante os dias aí, as músicas, tá bom? É... também vai lá no meu canal secundário, eu vou tirar o chat daqui, né? Vai que eles falam alguma coisa? Tem um link aqui embaixo na descrição do meu canal secundário também, caso você queira lá Todas as músicas que não são de música geek que vêm pra esse canal, vão pra esse canal secundário Então, inscreve por lá também Caso queiram ser qualquer rede social minha também, todos os links estão aí embaixo na descrição, ok? É isso, vamos assistir o vídeo Música 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 Essas vozinhas meio R&B de funda aqui uns... Música 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 Um ano atrás que tem essa música Música Marquinha é muito brabo, para Música 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 as coisas, né, ou fazendo transições incrível, clipe lindo com esse beat muito bom, essa guitarrinha de fundo ali naquelas partes ali muito bem posta também, tinha uma parte ali que tinha uns corinhos bonitos também muito bem feitos, como eu falei me arrepiei todo porque eu assisti isso na TV então eu lembro, tem uma nostalgia muito específica de assistir Dragon Ball na TV, né, quando tava passando ainda, é TV Globinho provavelmente, eu não lembro agora onde passou, acho que foi na TV Globinho, e eu lembro essa época específica assim do céu, eu lembro que o dia que o Trunks apareceu a primeira vez, e um moleque de cabelo roxo diferentão, todo mundo no colégio ficou desesperado e maluco, tá ligado, e depois a gente descobri que ele é o filho do Vegeta, a gente ficou, meu Deus meu Deus, o que tá acontecendo, isso é a melhor coisa do mundo, não é porque Naruto nem precisava em existir, se a gente parar pra pensar Naruto, não tinha, não tinha ainda, era muito novo mas de qualquer modo, a música é incrível, uma interpretação incrível, um personagem incrível que eu vejo, eu gosto muito do Vegeta, apesar dele ter esse contraste mal nele, né, que ele sempre, o negócio dele é o poder, ele sempre quer ser mais forte o Goku, mas no final ele acaba sempre fazendo o bem né, ele faz tudo que ele pode inclusive entrar pro lado do mal pra ser mais forte que o Goku mas só por isso, ele só quer derrotar o Goku se ele conseguir derrotar o Goku, ele iria porrada em todo o resto não tem problema, então ele sempre tá salvando ali o dia com alguma coisa também, sabe, um pai incrível, muito melhor que o Goku, inclusive, música sensacional, maravilhosa do Marquinhos e é isso. Caso seja de novo por aqui, não seja inscrito no canal se inscreva aí, deixe seu like também que me ajuda bastante, tá bom? Se inscreve lá no meu canal secundário, como eu falei, tem lá os vídeos que não são de música geek, que eu reajo nas lives e caso queira virar membro aqui no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, tem um botãozinho de virar membro a partir de R$5 você pode virar membro aqui no canal, tá bom? com R$5 você já tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, não é R$5 por semana não é R$5 por dia, é R$5 aí no mês você paga uma vez, tem acesso antecipado sempre tem dias que eu libero aí os vídeos antecipados de um dia, mas tem dias que eu libero de 3, 4 dias antecipados de vídeo, eu vou liberando o que eu já tiver pronto e gravado e editado, eu vou lá e libero ver se você vê que tem lá na página principal você entra lá, tem tipo assim, 6 vídeos, 7 vídeos já liberados pra quem é membro, isso tem que esperar sendo membro você não tem que esperar, o vídeo tá lá pra você reagir, tá bom? Caso queira mandar uma música pra eu reagir aqui no canal tem um linkzinho aqui embaixo na descrição que é lá do tipo aí, você vai lá e manda mensagem pra mim falando qual é a música e algum recadinho caso você queira e eu leio ele aqui quando eu for reagir a música também caso queira me seguir qualquer rede social minha também, todos os links estão embaixo na descrição e aparece nas lives, tá bom? Como eu falei eu tô gravando esses vídeos agora em live tá, o pessoal tô daqui nas lives, eu vou até botar o chat aqui ó, chat, ó o chat aqui ó Oi chat, dá o ei chat pro pessoal o chat tá na minha cara, né? o chat ficou na minha cara, tá ótimo, terminar assim é, com o chat na minha cara apareçam lá pra conversar comigo o pessoal vendo eu reagir as músicas em live, tá bom? você vai ser muito bem-vindo lá, o pessoal é muito legal e taca um um sub lá no peito do teu pai, ok? é isso gente, obrigado, até o próximo vídeo, valeu